Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o autêntico Bate, o Celso, o Spock, o Peck, o Felps, o Jens e o Gochiri E galera, dessa vez o tema do Esconde-Esconde foi a cirurgia do Peck, no caso a minha cirurgia galera Esse mapa ficou bem legal, foi feito pelo Matheus Henrique e mostra o Mike, o Celso e o Batista fazendo uma cirurgia bem doida em mim galera Esse Esconde-Esconde ficou bem legal, porque teve nove Youtubers participando deles Enfim galera, se vocês gostam do Esconde-Esconde, dêem o Jens e o Favorito, lembrando que isso ajuda demais na divulgação do vídeo Enfim, sem delongas, vocês sabem como o Esconde-Esconde funciona, bora pro vídeo então galera, tchau Vamos lá galera, vocês sabem, a gente vai começar agora, ver quem vai procurar, quem vai esconder, começando por 7 Opa, não foi, vamos ver quem que é o próximo, o Jazz, não foi o Pegador, Cauê Vai, vai, o Cauê vai ser, o Cauê vai ser Vai logo Não foi Ai cara, meu Deus, minha vez É o Authentic, que é o Authentic É o Authentic mesmo, vai o Authentic Ó, vamos fazer o seguinte, se eu for o Pegador é a vez do Mike, se não for é eu Aperta o botão e vem Ai pegou Foi o Authentic, galera, ó, ó, tá aqui na minha mão, procurador, então Authentic, já pega a sua roupa, bota a roupa vermelha, aperta o botão, vira o vermelhinho, vira o do mal E vamos, vamos logo, e vamos nessa, aperta o cintos Ó, Authentic, pra você ser o Pegador, passa a pegar os itens e entrar nessa chamber aqui, ó, somente procuradores, ok? Que daí você vai ser teletransportado pro lugar aqui Aperta o PEC, aperta o cintos e vamos nessa, maluco E vamos nessa Começou já Beleza, galera, a gente tem um minuto pra esconder Um minuto Conta aí no seu lojo Um minuto pra perder o bebê Um minuto pra o Authentic pegar, toda a sua vida você vai ver passar Fala voltando Foi ser cantor e minha vida se vê que eu morri O Felps, tô com você aqui Não, sai Oi, céu, bolito Gente, pra quem não viu o mapa e ainda não entendeu, é eu, tem gente fazendo cirurgia em mim, olha que legal Os médicos Mike, Selbit e Batista, tô fazendo uma cirurgia Não, eu sou o loiro Eu tô loiro, é Batista, é preconceito Mas é o Batista mesmo, velho Tá aí Agora eu me pergunto, por que os outros não estão no mapa, por que não são bons médicos Ô, tem alguém se batendo Galera, eu só quero falar uma coisa O primeiro que eu vou pegar Vai ser um chamado com B e terminado com o memória Ah, não O Felps tá aqui A fera sai muito, viu Vai aparecer Eu ia pular, cair Ô, não, começa não, ó Ah, não, sai, Jair, sai, Jair Mentira, 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 mentira Não, Mike, desculpa Ô, o Mike matou Não, senta aí Nossa, ô, 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 me condenaram aqui Ô, que que mancada é isso, hein, cara? Que que foi isso? Mano, o Mike foi te salvar e morreu, mano Agradeço a ele Mas, gente, se você não veio pra cá, eu vou falar onde você tá Fala, fala, fala Olha o machinim na cabeça do médico Que médico? Fala o nome Errou Errou aqui do outro lado, ó Não, velho, ah, não, velho Ô, Cauê, para com isso Isso é uma traição disso aqui, velho Ah, não, velho Derruba o Cauê, derruba o Cauê, derruba o Cauê, por favor Não, sai, 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 Jair, é sério, para Ah, sai, eu aguento Sai, sai, sai Sai O que que tá acontecendo? Achei Vai tomar banho, filho da mãe Caraca, o cara tá bravo, né O cara tá bravo, né O céu da mãe O Celbude foi, pegou, esconde, 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 esconde do Filha da mãe Da morte Da morte Não, não Puta merda Onde é essa ali? Mano, quem se parece que garanta é o último Achei que era um pegador, juro pra você Falei, ó, quem tá procurando até agora é o Mike Ai, qual que é o Celbude? Eu virei batendo E o Cauê também Peraí, Cauê também, hein Cauê não colocou o nome, não, hein Achei o brilhante Ah, como é que bota o nome? Eu não tô, eu não sei PEC! Coi, meu irmão! Eu não acredito nisso Eu não acredito no que aconteceu Eu não acredito no que os meus olhos viram Calma aí, posso falar uma coisa? Ah, esses olhos, olha Vira seus olhos pra baixo, aí, PEC Ai, ó, poi Ai, ó, poi Vendo, PEC Que que cê quer falar? Ah, Mike, me ajuda, Mike, por favor PEC, deixa eu te ver um pouco Eu fui extraído, velho Eu fui extraído pelo Celbude e pelo Jazz, velho Peraí, que que é, não, Cauê Entrei na cabeça do Celbude Vem cá, sai! AAAAAAAH! Que que é isso? Para com isso! Meu Deus, onde cês tão, velho? Eu vou te matar igual eu matei meu último a... Caraca! Caraca! Olha isso, velho! Ah, eu morri, ô, eu vou te matar igual eu matei meu último amigo Nossa! Sai, 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 sai! Encontrou o Celbude, eu tô morto! Não! Peraí, o Dias tá vivo ainda? Caraca! Achei dois! Que que é isso? Achei dois! Atei dois! Nossa! Achei um botininho, Jazz! É nóis, coleque! Ô, mas é que tá? Eu não coloquei, eu não coloquei nome Não, então acabou... Peraí, o único que falta é o Spock, só pra confirmar Não, ah não, o Jazz também já mal já, eu só voto o Spock Eu sou o último, meu! O cara que é o pior de todos é o último Como que você consegue? Ele tá no chão Ele tá no chão Ele tá no chão, ele tá no chão Eu quero falar que eu fui traído, mano Por que eu tô no chão? Eu posso surpreender, fi! Fica traído, mano Ah, mas é que tá nunca surpreendeu Ai! Machu boi! Nossa, eu tô bra... Ô, perdoa eu, Spock Só pra você ganhar, mano Pode ganhar a cara Nenhuma surpreendida Nenhuma surpreendida Nenhuma surpreendida Nenhuma surpreendida Nunca surpreendeu Nunca surpreendeu Ele tá lá atrás da jarra amarela Que é tipo, dois blocos acima do chão Mas foi o último Não, vale a pena, foi o último mesmo Mas enfim, galera, vamos pra próxima rodada, bora lá Vai! E galera, pra segunda rodada, quem vai procurar vai ser o Célvio Célvio, entra lá, Célvio Célvio Ele entrou, ele entrou Ele entrou, agora é só de clicar E vai, vamo lá Mais um minuto pra gente esconder da fera Uh, Jess foi o último Bora, bora, bora Galera, como meu primo indígena dizia Seu primo era um índio? Meu primo indígena Ai, ô Eu duvido que você consiga fazer um inferno Para, velho Como meu primo mundo dizia Vem, vem, Mike Vamo jogar logo pra mim Foda no começo Sai daqui, mano Esse cara é muito traído Vem cá, então Ô, seu bundão Vem cá, coloca aqui X1 Vem cá Seu bundão Vem cá, velho Vem cá, aqui Ninguém ouviu essa do Guaxininho Eu acho, né Sai, TT Vamo subir, para Gaxininho Eu tô até agora esperando o que eles diziam Gaxininho Sai como que meu primo mundo, meu primo surdo foi pro seu primo mundo? O que? Eu tô aqui, ó, fazendo sinal de mão, ó Nossa Pesado, bem pesado Aí ele respondeu gritando assim, ó Que zona é essa? Que zona é essa? Que zona é essa? Saiu Eu tenho que fazer um quinta Eu tô sem área Eu tô sem área Vou morrer O cão ia tá no chão O cão ia tá no chão Corre, corre, corre Ah, que isso? Ah não, velho É sério É sério É sério Que que você veio Ah, eu tô com muito medo Ah, eu tô com muito medo Meu Deus do céu Eu matei o Gaxininho, eu matei o Gaxininho Matou, o Gaxininho morreu Aqui ó, tem gente que subiram aqui, ó Derruba, derruba, derruba Caraca, já tem 25 procurando já Ô, o Mike me traiu pra você Ô, Spock, você apertou o botão aí pra ficar vermelho Ai, meu Deus E morre Nossa, tem... Tem três um do lado do outro ali Nossa, velho Nossa, velho Obrigado Quem foi que bateu mesmo? Foi eu, não Não fui eu Foi o Cauê Foi o Pio, né? Pô, matei, matei o Tente Saco Não Ah, decidi pôr o nome, velho Põe aqui pra mim, o Mike Quero nem saber Ô, Gaxininho Cê sabe que quando eu te vi, eu gostei muito Ô, Mike, Mike, vamo conversar, Mike Ô, esses quantos cois estão sendo os quantos cois da loucura Forte mais que um chicote Ah, é doutores loucos, né? É verdade, todo mundo no hospital maluco, né? É a Fera Beat aqui Certeza, sabe o que acontece aqui? Eu tô... Fera Beat, né? Fera Beat, peraí Que cão ia no chão? Ah, me acharam Ah, não O Jazz me acharam O Jazz no chão, no meio do mapa Me acharam Quem não achou? Quem não achou? Fochini, troca a roupa Falta só o Authentic Peraí Tô com o nome, né? Falta o baixo O baixo foi pego? Falta aí, galera Então falta o Authentic Eu tô escondido, pessoal Ah, não Cê já morreu, Authentic Fica quieto aí Acabou já, gente Falta o meu nick vermelho aí, não sei Acabou o Authentic, já foi pego ou não foi? Já Já Eu peguei ele Na moral, acho que foi a partida mais rápida da história, mano Pode me dar o prêmio aí de melhor procurador da história O pior que foi rápida mesmo, velho Foi muito rápida Sabe o que? Eu fui atrair o Celso pro Mike e me ferrei Oh Ah Isso foi triste, hein Isso foi triste, hein A vingança nunca é plena Matar uma é envenena Pô, queria dizer uma coisa Eu vi o Felps traindo o Mike Quer dizer, quem que era que ele tava traindo? Aí, ó Tu não sabe nem eu Não sabe o que ocorre O Baixa e o Felps vai me traindo Não, mano O Felps me salvou e me traiu ao mesmo tempo Na minha frente Tinha duas opções Tinha o Felps e o Mike Aí eu vi o Felps traindo o Mike Mas eu tava com o KB Não, eu baquei no Authentic Eu tava com a cabeça do Mike Não, eu vi essa cena em slow motion Ah, não tô entendendo nada Só vamos pra próxima partida Vamos pra próxima partida, então Vai E galera, pra finalizar esse esconde Esconde mais maluco de todos aqui A gente vai fazer então a última rodada Vão ser três trios Um trio é eu, o Selby, o tio Mike O outro é o Baixa Memória O Jess e o Authentic Não, 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 pera, pera, pera Você não falou certo É, você não falou certo É o time do The Sims Craft O time do The Sims Craft Desculpa, gente Ou da namorada perfeita Ou da namorada perfeita E o outro time, o terceiro time que vai procurar É o outro time Pegou pegão Pegou pegão Pegou pegão, ok Vamos embora Então vamos pegar, vamos pegar Vamos lá galera Vamos apertar o botão Aqui, já tô aqui Irei esperar o meu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, me sega Me sega, me sega Me sega, me sega Me sega, me sega Galera, me sega O time que perder primeiro Pode ser zoado pelo outro time, beleza? Ah, então A gente vai caçar vocês Fala menos e joga mais Noooh Opa Pode vir, rapaz Ai, outras línguas Especa aqui Cadê o Mike? Quem fala muito pouco faz Meu Deus, onde que eu tô indo Fala muito pouco vive Essa frase é minha, hein velho Ah, Selby Por isso tô falando Ah, tem, 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 tem Aqui, 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 aqui Uh, beleza, beleza Mike, onde você tá, Mike, onde você tá? Cadê o Jesse? Cadê o Jesse? Aqui é muito manjado Será? Eu tô com medo, o céu meu caiu A fera vai sair Aqui tá manjado Meus irmãos Irmãos, a gente tem que te mostrar, mas agora não dá A fera saiu, bicho Mike, manda um teu pra ele Ai, meu Deus Aqui vem pra cá, Cauê, Jess Cauê, Jess, Cauê, Jess Vem aqui ó, pra cima, eu aqui, bem rápido Olha pra cima, vem, vem, Jess Filha da mãe Não erro pum, pelo amor de Deus O Phelps tá vindo Agora a gente vai ter que ficar derrubando Vai, vai, derruba, derruba Deixa eu morrer, velho Ô, 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 Jess Ô, pinte aérea Não, não, não Eu não, quer dizer, Selby Vai, 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 vai Me perdoa Selby, por que você fez isso? Nunca mais faz isso, por favor Me perdoa Ô, peraí, eu trai-me Não, não, não trai-me O que eles estão fazendo? Para de fazer isso Vocês estão arruinando tudo Vocês estão arruinando tudo Arruinando? Arruinando Meu irmão Meu irmão, me ajuda Eu vou te dar o seio, meu irmão Ô, ô, Phelps, Phelps Oi, oi, oi Chama o pai pra dentro Ô, pai Eu já ouvi essa piada umas 20 vezes Poxa, seu pecador Peraí, eu tenho que fazer uma piada muito boa agora É, já que o Peck tá ali na minha cirurgia O quê? Com o mapa e o Peck na minha cirurgia Ah, tá, porque ele tava lá mesmo Era assim, ó O Peck, né, chegou assim Médico, quanto tempo eu tenho de vida? Deu o match e falou cinco Ele falou, cinco meses? Quatro Três Dois Tiro o Deadpool Feliz de novo Ae, gente, essa Dog escrevendo o futuro O primo cego dizia Muito ruim essa piada aí Ô, pai Tem um primo cego? Não Ah, tá Nossa Nossa Opa Ô, ô, peraí, ó Só pra entender Do grupo do The Sims Craft Só o Jess foi pego Não O Altente tá pego Foi pego Foi sim, eu peguei Mas não pegou nada Eu tô aqui vivo ainda Ah lá, ele ali Não, o Altente que tá roubando, velho O único que sobrou foi o Spock Não, tá no chat Tá no chat O Jess e o autente que morreram Não morri, não O chat falando que o autente que foi morto pelo Spock usando o bastão do procurador Não, mente Tem alguém com uma roupa aqui e não colocou Que? Tem alguém com uma roupa aqui e não colocou Você já foi pego, não foi? Ele já foi pego Ele já foi pego Ele já foi pego no que sobra Que tá sobrando ai o Spock Coi Coi do Phelps O Mike O Mike me confirmou Ele mandou um print da morte do The Sims Ai, pô Mandei mesmo Calma Mandei mesmo Tem um nome preto ai Galera, eu tô do lado do Spock, velho Galera, galera Para o Altente que mano Cês não vão me pegar vivo Cês nunca vão me pegar vivo Ai Ai, morreu pela segunda vez Pô galera, eu tenho um plano B aqui Fala o plano B Fala o C Fala o C C Falou o C Ah, essa foi muito boa, né? Meu Deus Cadê eles, gente? Olha, a gente tá no mapa Felpezinho no lugar bom Foi pela terceira vez Caraca, mano, eu já morri quatro vezes, velho É? Valeu pelo time, o time T tá morto Ó, vou falar onde a gente tá, vou falar onde a gente tá Eu tô escondido aqui É, então só o baixo do outro time tá vivo Só de um foguetinho Um foguetinho Ah, sua meninona Galera, eu acho que eu sei onde eles tão, hein? Tão dentro do quadro do médico ali, ó Ah, falou mesmo Qual, qual quadro? Mentira Ele não precisa ser o Palpite Authentic Games Nós somos capazes Mas que é o Bobo Cê Tô 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 Peck, não te condenei, peck Eu apenas te empurrei pelo mundo Mike, não me abandona Cê é homem? Eu tô vendo, eu tô, eu tô junto com o público observando Não, clone Não Não Eu vou ver se eu vou dar game mode pra ver se você percebe que vocês tão ao vivo Clone, para, para, clone, não mate-o, não mate-o Não O Cellbit Meu herói Não, vem Eu não vi bem chegando Vem aqui em cima comigo, vem aqui em cima comigo Como que eu sobro nessas pessoas com as fanas? Ah, Mikael Aqui, olha ele, aqui, eu, aqui tem Nick Socorro Cell Ah, meu cão Não Corre Mikael Pula Nossa, o que tá acontecendo? Tá todo mundo grunindo Ai, eu caí Aqui Pega atrás que você é Cellbit O Cellbit O Cellbit tá batendo na cabeça Ah, eu não sabia que você bateu Ah, mas o Cellbit tá no meu time Eu não vou batendo nele, não Achou Você vem aqui, seu malandrinho Eu pego, eu pego ele Eu pego Eu pego Eu pego Ó, o Cellbit matou, ó Olha lá Bom, o Cellbit Foi injusto, hein, o Cellbit não tinha nome Né, então, quase ninguém tem nome aqui, praticamente O... O... O único que tá viva ainda sem ser o Mike Mas o Mike é do meu time E tudo mais Ahn, é... Qual o Ivo? Qual o Ivo? Qual o Ivo? O Cellbit tá vivo O secreto é esperar Bom, o que... The Secrets É Sperry 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 E... Eu acho que essa... Esse é o pior lugar Sperry O lugar onde o Mike tá, Cellbit Eu tô no pior lugar no mapa Eu tô no pior lugar no mapa O pior... O pior que tá mesmo, hein Eu vi o lugar, é o pior lugar mesmo Peraí, quem tá... O Mike tá no lustre O Mike tá no lustre É a juntinha, pi Mano, eu só vou sair Eu só saio daqui morto, véi Não, não, não Ó, cadê o baixa? Peraí, pega Cellbit Pega Cellbit Pega minha cabeça E fica andando com ela pra enganar Boa Tinha essa cabeça daqui, né Que eu tô atrapalhando Mano, TT, TT, me ajuda Mata eles Manda, manda até onde cê tá Não posso, mano Cê sai do shift me olham Ah, como? Ai, eu escudiu Ai, eu achei 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 aqui Eu nem sei, eu nem tinha te visto se você não me batesse Ai, mas ia sim Eu não li, eu não li Eu não li, eu não li É, a bolinha só, mas ia assim Tá no cantinho Tá no cantinho aqui, ó Pessoal Tô subindo, tô subindo, olha pra cima Olha pra cima Pai Ai, não Ai Ai Sai Pek, sai Pek, cê tá me vendo É, mas o que é que... Ah não, sério que eu tava vendo o Gostinim? O Gostinim, o Baixa Sai Eu tava tentando ludibriar pelo Mike ali O Mike tá aqui, ó Ô seu, ó eu tentando ludibriar a galera aqui, ó Ai Ok, o Mike foi pego A única pessoa que sobrou então é, no caso, o Baixa Memória Eu sei que o Authentic tá verde, galera, mas ele já foi pego Mano, cê quer saber a moral? Pera aí, só tá sobendo eu Então véi Só tô sobendo eu Isso aqui ó, aqui é vida louca Vem me pegar suas bitches Eu já sei o jeito tá Pode vir, clã Pode vir, clã Aqui o cara não tem medo, Brasil Vai, quem fez isso? Vamo lá, vamo lá O cara é pro, Brasil Pode vir, seus lixos Pode vir Não 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 Cê vai morrer Sai Morre, já vai morrer, morreu Vai, não, não, não Não, não, não Já era, faleceu Caraca, o Cauê caiu no meio de 28 mil pessoas, né? O cara joga, Brasil Muito, muito Joga muito Joga muito É muito Joga muito Nossa, tanto que eu nem vi Caraca, filha O que que provamos CT, Authentic Jazz Provamos que o grupo da namorada perfeita é o melhor grupo que tem nessa família A gente morreu cinco vezes, hein? Pira da mãe, então... Isso é o pior Isso é o legal Isso não perde, tá aqui, só isso Não, mas ó, o esconde-sconde foi legal, foi uma boa partida, galera, independente de qualquer coisa Sinceramente foi bem legal Mas enfim, galera, se vocês gostaram do esconde-sconde com nove youtubers, deixem a favorita, lembrando aqui na descrição Vocês podem aí conferir o canal de todos os participantes, vamos chegar na meta de 800 mil joinhas, não tô brincando Não tem meta não Um bilhão, um bilhão, um bilhão, galera, se chegar a um bilhão... 300 trilhões e dois É, e dois, e dois, mas tem que ter o dois, se for três não dá Mas enfim, galera, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, galera, tchau!